Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre um momento gostosíssimo pra mim estar aqui com você, podendo entrar na sua casa pra gente falar sobre esses temas bacaninhas que fazem diferença no nosso dia a dia, que nos ajudam a viver essa vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui na Rede Boas Novas de televisão particularmente aqui no Cabeça Pra Cima e mais grata eu fico ainda com as mensagens que vocês mandam pra gente gente, é uma delícia, especialmente porque quando você fala sobre a nossa programação sobre os nossos programas, fala sobre o Cabeça Pra Cima isso nos dá uma força incrível a nós, toda a equipe da Rede Boas Novas porque a gente sabe que está cumprindo a nossa missão está levando o amor de Jesus até você está edificando a sua vida está abençoando você numa palavra única que eu gosto mais de usar e isso é aquela história, não tem preço nós ficamos muito felizes por isso, obrigada por você interagir conosco por você nos dar feedback e por você nos alimentar com a sua opinião vocês sabem que tudo que a gente faz aqui a gente não faz sozinho primeiro, temos Deus no controle e também temos uma galera de pessoas que entendendo a nossa missão elas oram por nós elas nos ajudam financeiramente a estar no ar 24 horas por dia podendo levar excelente conteúdo até você e abençoar a sua vida ore pelos nossos semeadores também porque nós oramos por você semeador nós todos os dias pedimos a Deus que Ele continue te abençoando que Ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e quando eu digo semear no reino de Deus eu não estou falando de semear aqui na Boas Novas não estou falando em qualquer lugar que precise da sua ajuda para que o Evangelho de Jesus seja pregado, seja levado a todas as pessoas muitíssimo obrigada pela companhia graça, paz, bênção a todos vocês no programa de hoje a gente vai falar sobre coisas muito interessantes na verdade a gente vai falar sobre Bíblia a Bíblia que é o livro mais vendido mais lido em todo o mundo um livro que talvez dos mais antigos e nenhum é mais atual que ele isso é super interessante a gente se acostuma a pensar na Bíblia como um livro mas na verdade mesmo do ponto de vista físico ele não é apenas um livro ele é uma coletânea, um compêndio, uma enciclopédia porque ele é um conjunto de 66 livros divididos em duas partes bastante distintas o Antigo Testamento formado por 39 livros e o Novo Testamento formado por 27 livros uma leitura extraordinária um conteúdo para todos os gostos ali a gente encontra além da nossa edificação a gente vai encontrar também ciência, história, romance, ação efetivamente um dos melhores conteúdos desafiante conteúdo você já leu a Bíblia toda? quantas vezes? e a sua leitura fez com que você pudesse destacar alguma daquelas coisas que a gente chama de curiosidades? no Cabeça Pra Cima de Hoje o nosso papo a nossa conversa vai ser sobre curiosidades bíblicas começamos com o nosso informativo a Bíblia Sagrada não é apenas o livro que direciona e orienta os cristãos ela também é repleta de curiosidades desde o seu início o que atrai a atenção de muita gente não é à toa que pesquisadores e sites se especializam em desvendar textos que muitas vezes passam despercebidos pelos leitores por exemplo Adão e Eva comeram uma maçã no jardim? não a Bíblia não diz que fruta era essa fruta é citada como da árvore do conhecimento do bem e do mal outra curiosidade diz respeito a Arca de Noé descrita em Gênesis ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento um tamanho equivalente a um campo de futebol e meio é cinco vezes maior que o navio Mayflower no qual os peregrinos velejaram para a América do Norte em 1620 é isso aí gente hoje a gente vai dar destaque aqui a curiosidades bíblicas coisas super interessantes e às vezes até engraçadas que a gente pode também se divertir a partir da Bíblia convidamos super especialistas para que a gente possa tratar disso com a brincadeira e com a seriedade que o assunto merece conosco Brian Kibuka vocês agora já o conhecem pastor e professor não falei para você virando freguês muito bom ter você aqui é muito bom estar aqui eu tenho dedicado minha vida a estudar escritura e quando falamos de escritura falamos de um livro muito importante muito denso difícil por isso tantas curiosidades eu espero que a gente possa contribuir ajudando quem nos assiste a entender melhor esse livro tão importante tão singular e tão difícil é um livro que traz algumas dificuldades para quem lê sem cuidado o segredo é ler com cuidado é ler com atenção nós vamos tentar ajudar as pessoas a lerem a Bíblia melhor é isso aí é isso aí acho que uma das principais curiosidades da Bíblia é assim intrigantes até que como pode é um livro tão antigo e ao mesmo tempo tão moderno um livro que você lê e parece que ele foi escrito para agora isso aí já é um super destaque que a gente tem a respeito da Bíblia mas está conosco também quero apresentar para vocês o Lucas Gesta vocês também já o conhecem ele é professor de história da igreja volta aqui no cabeça sempre uma honra ter você aqui sempre uma alegria sempre um prazer estar aqui de novo falar da Bíblia livro mais vendido mais comprado mais lido o livro mais editado o livro mais perseguido o livro mais estudado o livro mais mal interpretado também e mais mal ensinado da história da humanidade então é um desafio principalmente para o público brasileiro compreender e que mal lê a Bíblia o público cristão infelizmente ensinar a ler ensinar a estudar de uma forma que ele evite determinadas curiosidades que possa fazer você perder do que o texto realmente quer nos passar é verdade e é impressionante como assim você lê o mesmo texto e ele tem uma nova lição para você a cada vez que você lê a cada vez que você lê por exemplo muito recentemente a gente fez um programa aqui sobre a questão do transtorno do déficit da natureza e assim eu nunca entendi tão plenamente a importância do jardim do Éden porque que Deus colocou o homem direto ali ferro do barro e colocou direto no jardim em contato com a natureza como que essa retroalimentação se dá homem natureza é um fator diferenciado mas de verdade a Bíblia é assim e a gente vai transitando e vai vendo determinado assunto está lá na Bíblia não sei o que está lá na Bíblia não sei o que está lá na Bíblia é impressionante impressionante ele viu completo nosso time de hoje o Emerson Rocha Emerson é biblista e também mestre em letras clássicas especialmente o grego da casa de oração de Guapimirim e Teresópolis aqui no Rio de Janeiro primeira vez conosco um prazer enorme ter você aqui o prazer é meu muito obrigado pelo convite e é sempre estimulante prazeroso falar sobre a Bíblia como o Lucas diz um livro difícil o Brian também falou denso complexo para mim muito difícil e por eu considerar um dos livros mais difíceis que existe eu me debruço sobre ele com seriedade temor e muito cuidado é verdade muitas curiosidades são produzidas a partir de uma falta de temor e seriedade precisamos ler com muita atenção as escrituras porque muitas lacunas são preenchidas por nós mesmos por aquilo que ouvimos falar um consciente coletivo que surge e aí a gente vai percebendo que não é bem assim que está escrito mas isso só se descobre lendo com muita atenção respeito temor cuidado não é um livro que em dois minutos você entende não é algo que em meia hora você faz um sermão é algo muito complexo e eu gostaria de ajudar a despertar nos leitores brasileiros essa seriedade na leitura para que não considerem simples mas sim complexa e a complexidade gerará um cuidado e uma atenção maior na sua leitura e uma responsabilidade na hora de falar sobre ele e essa questão desse cuidado dessa seriedade essa coisa toda e todos os não só pastores mas todos aqueles que entendem essa seriedade e complexidade desse livro quando falam quando levam a palavra de Deus eles buscam trabalhar em cima da Bíblia e ter o cuidado de dizer assim ó não precisa confiar não vai lá na Bíblia e confere né porque tem muita gente que já se dá o direito de nem usar mais a Bíblia só faz as suas próprias referências muitas vezes distorcendo quem está lá trazendo a interpretação própria né e um perigo essa história não é mesmo a segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3 o verso 16 vai afirmar que a escritura ela é inspirada por Deus ou seja lá a palavra telpneustos que é ela é soprada por Deus e é útil para ensinar para corrigir para redarguir permite que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra então a Bíblia o texto Paulo interpretando a escritura está dizendo que quando tomamos a Bíblia em nossas mãos essa Bíblia é um livro que tem utilidade é uma ferramenta para viver uma vida de forma que agrade a Deus e que satisfaça as exigências de uma vida correta de uma vida justa de uma vida que respeite o próximo e portanto de uma vida feliz portanto de uma vida feliz a forma como no período de Paulo as pessoas procuravam a felicidade ou então o procedimento justo é que a gente não costuma entender ou estudar porque é difícil conhecer o tempo de Paulo o tempo daqueles escritos mas havia um segredo também para a vida feliz e o segredo era por exemplo Aristóteles é a vida em cidade ele vai falar que o homem é um animal político porque a cidade é um lugar de eu dizem eu dizem em grego é de bem viver então um ajudando o outro mas essa solidariedade nunca se transformou em realidade o estoicismo tenta no tempo no século I criar motivos na perspectiva de que o mundo é uma grande é uma grande é uma grande oiki é uma grande casa que nós compartilhamos você tem que ter princípios para viver bem a partir da sofrocínio do equilíbrio mas mesmo tentando esse equilíbrio não se conseguia a Bíblia então é o livro que tenta equipar e que equipa os cristãos para além das suas capacidades entender respostas a partir da palavra de Deus do Deus que sopra ou seja o Deus que move as pessoas a viverem com justiça a viverem de forma correta então entender a Bíblia o esforço de entender a Bíblia é o esforço de procurar viver bem e assim só para aproveitar nesse tempo que a gente fala tanto de meio ambiente quando a própria Bíblia sugere o mundo sendo essa grande casa o que alguns traduzem para hoje chamando da aldeia global a grande aldeia global isso significa a gente está falando de pessoas a gente está falando de países que eles precisam se ajudar não dá não dá para um país achar que ele vive só para ele que ele pode desconsiderar as questões de outros países não dá para um povo achar que ele não tem que cuidar de refugiados não dá para a gente achar que o problema daquele lugar não tem nada a ver que eu não tenho nada a ver com o urso polar porque tem com lixo com essa coisa toda isso é uma lição que com certeza a própria Bíblia nos traz mas gente olha só o que é uma curiosidade o que são as curiosidades bíblicas o que a gente pode chamar de curiosidade bíblica olha a questão é que a Bíblia não é um livro só hoje ela está dividida em 66 mas não significa que sejam 66 livros ali então Lucas e Atos é um livro só e nós dividimos por questões práticas e metodológicas você tem alguns livros na Bíblia que são construídos durante o tempo então a Bíblia demorou desde a primeira vez que o primeiro verso na antiguidade foi escrito até ela ter sido fechada para nós cristãos por volta do final do século 2 ela tem alguns milênios então ela foi escrita por povos diferentes por culturas diferentes por épocas diferentes e em linguagens e línguas diferentes então só que ela está traduzida para nós por exemplo em português então o indivíduo ele vai ler a Bíblia em português e ele acha que ela é toda igual e eu posso interpretá-la da mesma forma só que eu tenho gêneros na Bíblia alguns gêneros são metáforas alguns são representações de uma realidade presente só que com outra linguagem outro histórico é narrativo é literal só que o indivíduo vendo em português ele não consegue perceber se ele não tiver um determinado estudo então se ele não tiver alguma essência que a gente chama de exegese e de hermenêutica vai ser muito difícil ele alcançar a verdade do texto que o texto quer passar pra gente e aí surge as grandes dúvidas e as grandes perguntas e as grandes curiosidades porque ele está lendo em português ele acha que a forma que ele está lendo é a correta e às vezes não é muitas vezes não é e aí começa essa série de perguntas como o Paulo Leonel aqui antes estava nos perguntando era maçã que Adão e Eva comeram lá no jardim do Éden com quem que Caim casou se só via eles dois ou pior ele casou com a irmã não é incesto isso por uma falta de entendimento de por exemplo os primeiros capítulos do Gênesis que tipo de gênero de literário ele é o que ele quer passar e aí você acaba gerando uma série de equívocos e na falta de uma resposta as pessoas inventam quando não ou inventam ou partem para uma afirmação de que a Bíblia não está com nada que ela não tem ou que ela erra que ela se contradiz que ela mente que não é bem assim que a história é diferente eu acho que uma pergunta que o leitor precisa fazer é o que eu quero saber eu quero saber eu quero saber o que o escritor disse no caso no primeiro século referindo-se ao novo testamento ou eu quero que a Bíblia diga o que eu quero que ela diga eu acho que essa é uma pergunta importante para quem se aproxima da Bíblia porque se eu quero saber o que que Paulo disse nos anos 50 da nossa era então eu preciso investigar o contexto em que Paulo vivia as demandas que ele trabalhava para tentar extrair o que ele realmente disse àqueles primeiros cristãos porque do contrário se eu não tenho interesse em saber o que foi dito no primeiro século e sim eu quero que a Bíblia confirme as minhas crenças eu quero usá-la como um instrumento de manipulação e de convencimento de outros e aí esse tipo de leitura vai produzir um samba do crioulo doido e vai gerar naquele que está de fora naquele que não tem contato com a Bíblia uma frustração ou seja é impossível entender a Bíblia porque vemos 50 pessoas falando coisas diferentes sobre a mesma Bíblia sobre os mesmos textos mas o que se não atenta é que essas 50 pessoas elas não estão muitas vezes interessadas em saber o que foi dito lá atrás mas sim o que é interessante para elas hoje e aí vai gerar algumas curiosidades que não são necessárias para se entender a mensagem do texto eu acho que a tua fala ela tem também um contexto aí super interessante de é isso né o que que a gente está querendo né nessa relação com a Bíblia manipular dominar aprisionar né e muitas vezes a Bíblia ela acaba sendo usada nesse sentido e aí as pessoas começam a olhar para Deus como um ser cerceador um ser que só pune que só castiga que tudo é pecado e que não pode não pode não pode não pode quando na verdade quanto mais você conhece a palavra na essência do que ela é e na essência do que ela traz ela é completamente libertadora né completamente libertadora ferramenta como você já já chamou também é pra que você consiga ter uma vida bacana uma vida saudável uma vida plena uma vida de realizações né isso é extraordinário de verdade e um caminho que eu sugiro e eu creio que os colegas também sugerem é que se faça uma leitura completa ou seja se você vai ler um livro então leia o livro todo porque o que acontece na prática nas igrejas evangélicas são recortes de fragmentos onde eu recorto um versículo ou uma pequena narrativa porque eu quero transmitir uma mensagem X e aquele fragmento aquele versículo aquela pequena narrativa atende a minha necessidade e eu quero atacar alguém ou eu quero impor alguma coisa sobre outras pessoas e aí quem fala não é por exemplo o evangelista Mateus quem fala sou eu né porque eu recorto a fala dele e quando eu recorto a fala de alguém eu posso dizer que alguém disse o que eu quero que ele diga então uma sugestão que a gente faz e a gente trabalha muito isso é se você quer saber o que Mateus disse leia do capítulo 1 verso 1 até o capítulo 28 verso 20 leia tudo perfeito eu vou eu vou ser menos dura do que você às vezes a gente faz um recorte lá e trabalha em cima do texto para poder traduzir também o que Deus pode estar falando através daquele recorte né mas quando a gente quer ter o contexto total é preciso ler inteiro né entendendo sempre que é o recorte eu não vou deixar você falar não porque eu já estourei completamente o tempo eu preciso ir para o intervalo e a gente volta tá e aí eu volto com você e a gente vai eu queria que vocês começassem a destacar para a gente quais são as principais curiosidades bíblicas tá bom vamos para o intervalo isso aí a gente está aqui falando sobre curiosidades bíblicas mas além do que a gente falar aqui eu quero desafiar você manda lá no nosso face curiosidades bíblicas que você tenha pergunta e resposta né porque lá a gente vai precisar das duas coisas ou então você pode mandar as perguntas mesmo que a gente promete que vai encaminhar para os nossos especialistas aqui para eles responderem aquilo que a gente não conseguir porque por óbvio a gente não vai falar sobre todas as curiosidades no programa de hoje né sem dúvida nenhuma e aí Lucas o senhor queria falar não a questão sobre o que o pastor Emerson falou nós temos que tomar cuidado com esses recortes que o indivíduo faz é ah Deus eu quero pregar domingo me revela uma passagem abre a bíblia bota o dedo aqui caiu meu coração se sentiu aquecido e Deus quer que eu pregue aquilo ali tudo bem pode ser até que o Espírito Santo esteja te orientando a pregar dentro daquele versículo só que aquele versículo ele não é isolado por mais que aquilo ali tenha uma mensagem especial para a igreja para eu explicar aquele versículo existe um trecho né existe um parágrafo existe um o autor que escreveu aquele trecho ele começou de um princípio uma linha de raciocínio uma linha de raciocínio que vai do início ao fim e muitas vezes a pessoa não não pega um versículo clássico né a letra mata mas o Espírito vivifica que muita gente usa para proibir o crente de estudar ou de fazer teologia nesse trecho a letra ele está falando da lei de Moisés ele está falando que é um texto que ele está explicando a sua igreja que você não volta mais as práticas da lei não é necessário agora nós estamos vivendo no tempo de Jesus Cristo em que a graça é super abundante é mais importante do que voltar as antigas práticas da letra que é a lei de Moisés essa mata essa encerra todos no pecado mas o Espírito a graça vivifica então se eu pegar só aquele versículo isolado eu posso criar uma multiplicidade e virou uma cultura usar esse versículo para proibir o crente de fazer teologia né então a gente precisa atentar como o pastor Emerson disse tem o início enfim se eu quero construir uma doutrina amém eu tenho direito mas eu preciso vê-la de Gênesis Apocalipse é isso aí e por isso mesmo a própria Bíblia ela diz olha não se conforma com qualquer coisa não tá se conforma com qualquer coisa não vai lá procura se informar transforma tua mente porque só assim a gente vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus né se a gente começar a, como diz o povo se emprenhar pelos ouvidos o negócio vai ficar complicado né e aí Brian pastor Brian uma curiosidade bíblica uma curiosidade interessante talvez a maior curiosidade bíblica é relacionada para o CIA a volta de Jesus porque o que tem de gente que tentou responder a pergunta de quando Jesus vai voltar e datou quando Jesus vai voltar e a tentativa de não fazer isto também gerou problemas porque aí pega-se lança uma mão de atos dos apóstolos que diz que não vos compete saber os tempos e épocas que o pai reservou para a exclusiva autoridade e a ideia de que Jesus humano talvez não conheça todas as coisas porque ele é humano então está restrito o seu conhecimento a sua carne aí fica aquele jogo pessoas querendo datar a volta de Jesus ou a presença de Jesus para o CIA é muito mais presença do que volta para o CIA é parar é ao lado e o CIA é ser é ser ao lado então é quando Jesus vai estar ao nosso lado ele sempre está mas estará ao nosso lado de forma que nós possamos perceber com muita concretude a sua presença alguns vão dizer qual é a data tentando satisfazer a curiosidade outros vão tentar afastar repelir a curiosidade dizendo apontando para uma certa limitação de Jesus e aí cria-se uma outra ideia muito estranha de que Jesus não soubesse porque só o pai pode saber que é uma forma de monarquianismo monarquianismo subordinacionista que é uma heresia do século 2 do século 3 apregou que existe Deus é Deus o pai o filho é Deus o espírito é Deus mas eles estão subordinados primeiro é o pai depois o filho depois o espírito ele tem uma relação de subordinação então o espaço de subordinação de Jesus ao pai seria por não saber de todas as coisas e outras coisas que as pessoas falam por exemplo as pessoas querem saber quantos tronos tem no céu porque vem a narrativa de Paulo dizendo que vai para o céu aí tem o primeiro céu o segundo céu o terceiro céu as pessoas querem saber quantos níveis tem no céu mas na medievalidade a obra de Dante é dedicado a falar a satisfazer a curiosidade de quantos níveis tem no inferno o inferno também tem níveis o inferno de Dante é um inferno escalonado de que tem punições diferentes para cada um tudo isso mostra que as pessoas veem a Bíblia como um símbolo de respostas místicas ou seja aquilo que é curioso que é um mistério para a vida eu conseguirei responder se eu acessar a Bíblia porque a Bíblia seria uma chave para mistérios e também porque quando a gente tem as respostas a gente começa a ganhar poder então se eu sei a resposta isso me torna assim mais importante mais destaque essa coisa toda é verdade tem essa se me permite falar uma coisa o Emerson com certeza vai falar sobre isso sobre o Jesus onde Jesus passou a sua infância é outra questão porque há evangelhos que não estão na Bíblia evangelhos que são chamados por nós de apócrifos mas na época era o evangelho de comunidades que são comunidades que são comunidades mais marginalizadas e aí eles tentam reconstituir em três vias a vida de Jesus a primeira via é a via de onde Jesus passou a infância o evangelho da infância de Tiago por exemplo vai falar de Jesus no Egito vai falar dele da mãe dele com sede Maria com sede e aí ele vai lá e urina numa pedra a pedra quebra e tira a água e pega a água e dá para a mãe vai falar dele vendo um passarinho morrendo e aí ele pega o passarinho nas mãos e ressuscita e uma criança gritando perto dele e aí ele vai lá e fica incomodado e manda o menino morrer e o menino morre então aí já dá para ver isso está no apócrifo no Tiago o evangelho de Tiago o evangelho da infância é a tentativa de satisfazer a curiosidade sobre como Jesus era quando esteve no Egito como Jesus era quando era ainda uma criança o segundo tipo de evangelhos são os que respondem o que Jesus fez depois da ressurreição então há evangelhos dedicados por exemplo a Jesus se encontrando com pessoas depois da ressurreição e fazendo as suas intervenções e o terceiro tipo de evangelho é o evangelho que tenta reabilitar figuras marginalizadas nas narrativas dos evangelhos que nós temos na Bíblia por exemplo cada igreja tinha um padroeiro ou um patrono ou um nome que era um nome importante para a comunidade Mateus Marcos Lucas mas tinha comunidade que não tinha nenhum então para dizer que tinha alguma autoridade eles escolhiam figuras que ninguém escolheria Judas o traidor Maria Madalena por ser mulher então eles escolhiam essas figuras e escreviam uma história dizendo que Jesus contou algum segredo para Judas que ninguém sabia ou então que deu um beijo na Maria Madalena que é para dizer da proximidade do discípulo não tem nada a ver com o namoro e aí deu um beijo em Maria Madalena e os outros discípulos ficavam com ciúme e ela conhecia um mistério que ninguém mais conhecia para poder justificar e validar a adoção do nome ou seja quando as pessoas não conhecem nós conhecemos há muito tempo esses evangelhos porque eles são conhecidos pelas abordagens desses evangelhos na antiguidade mas quem não conhece aí vê as grandes agências as grandes empresas lançando esses evangelhos como se fossem novidades ficam preocupados será que a Bíblia vai mudar por causa disso porque na verdade a tentativa de satisfazer a curiosidade do que Jesus fez no período que a Bíblia não relata não relata e eu vou deixar o Emerson falar sobre isso eu sou especialista tem pergunta do nosso telespectador sabe o pessoal está querendo saber onde Jesus estava dos 12 aos 30 anos você tem a resposta? olha só a gente tenta dar respostas que estejam na Bíblia como essa resposta não está na Bíblia ou seja nenhum evangelista se preocupou com isso muito menos nenhum escritor do novo testamento se preocupou com isso se preocupou com isso a alternativa que nos resta é tentar investigar o que um rapaz judeu da Galiléia seja Jesus ou qualquer outro fazia nesse período é o caminho que se tem então você não vai construir o perfil de Jesus mas você vai construir o perfil de um adolescente da Galiléia na época em que Jesus viveu e aí a gente pode chegar a uma conclusão a partir desse ponto de vista que Nazaré ficava a uns 6 km de uma cidade chamada Séforis que estava em construção nesse período e por Jesus ser artesão a palavra carpinteiro não dá exatidão onde está a madeira na Galiléia não havia madeira teria que buscar de longe o público galileu não consome móveis de madeira e nem teria dinheiro para consumir então não seria possível que o José tivesse uma uma marcenaria isso não é possível historicamente então o carpinteiro é mais artesão alguém que trabalha com pedra um pedreiro alguma coisa assim e como a cidade de Séforo estava sendo construída nesse período e Nazaré fica a 6 km de Séforis é muito provável que a mão de obra em torno fosse utilizada na construção dessa cidade e provavelmente Jesus como qualquer adolescente artesão da sua época estava envolvido na construção dessa cidade ganhando seu pão de cada dia ali como qualquer outro adolescente ou jovem então é a partir dessa premissa que a gente pode chegar a algum lugar agora biblicamente não há nenhuma informação desse sentido cabe dizer também que os ossos dos que morreram nos seus 45 46 anos é a média de vida de um adulto de um homem adulto eles morrem muito cedo são ossos arqueados o que indica que eles carregavam desde muito cedo no período formativo pedras carregavam muito peso os ossos os ossos encontrados nos cemitérios próximos lá da alta galiléia próximos da cidade de nazaré em nazaré não há não encontraram ainda o cemitério do século I mas encontraram casas do século I e nessas casas uma cisterna mas lá não chove tanto e a cisterna cabe um homem de pé por que então fizeram uma cisterna tão profunda assim porque quando os exércitos iam para ou para a cesareia marítima ou iam para a séforis e passavam por nazaré por alguma razão os homens por causa dos serviços forçados era muito comum na época tanto de Herodes Felipe quanto na época romana que os serviços fossem forçados que os homens se escondessem e o melhor lugar para se esconder é na cisterna então tem uma cisterna que cabe um homem em pé essa cisterna tem 1,62 de altura o que mostra que a estatura dos homens era entre 1,55 e 1,63 de altura então há muitas coisas que nós podemos perguntar e que nós temos até as respostas o problema é que as perguntas não são feitas e aí a gente não tem como responder porque as curiosidades não são as curiosidades que de fato vão elucidar mas sim a mera curiosidade por saber se ele era um menino prodígio ou alguma coisa assim se ele namorava se ele não namorava essa coisa toda se ele era peralta exato talvez essa resposta fosse até interessante de se ter para poder se entender qual era o estilo de namoro de Jesus como é que isso poderia a gente consegue imaginar mas também não está descrito eu não estou dizendo que Jesus namorava não tá gente estou aqui elucubrando estou aqui mas porque primeiro primeiro porque o namoro o casamento é uma coisa bíblica é uma coisa de Deus então se tivesse acontecido isso não não teria não seria pecaminoso de maneira nenhuma e seria um grande exemplo provavelmente de como deve ser um relacionamento isso é outra curiosidade que é a questão da humanidade divindade de Jesus e como elas se relacionam ele é plenamente Deus ele é plenamente homem sim a gente confessa isso teologicamente mas como vai explicar isso racionalmente né se ele é plenamente homem ele tem toda a nossa capacidade física tem hormônios então ele sente atração de certa forma sim ou não quando passava uma menina será que Jesus dava uma paquerada uma prostituta gata eu brinco assim com os alunos as pessoas ficam até assustadas mas será que ele ele reagiu fisicamente a isso ou não são perguntas que nascem mas como é que a gente vai responder se ele é Deus ele não reagiu a isso se ele é homem ele provavelmente reagiu ele se casou ele diz que o que dá a entender que Jesus Cristo nunca teve relações então ele até convida né muitos a a viverem do reino de Deus a deixarem seus esposos e Lucas né então determinadas curiosidades bíblicas elas devem ser elas são justas né são são dignas mas tem coisas que nós não podemos responder na racionalidade a própria doutrina da trindade Jesus era Deus Jesus sabia de todas as coisas se ele era Deus sim mas os apóstolos perguntam quando que o senhor vai voltar e Jesus Cristo responde só Deus sabe só Deus sabe e aí gera várias perguntas e a gente tem na antiguidade escolas teológicas que vão se pôr a tentar responder isso né e vão ser e são dúvidas que vão se arrastando na história até hoje e tem mistérios na bíblia que são mistérios e que literalmente só quando Jesus voltar e nós fomos redimidos e vivemos com ele a gente vai ter muito tempo para perguntar e ele vai nos responder é isso aí bom tempo passando eu preciso para o intervalo de novo no próximo bloco eu queria ouvir de vocês o seguinte porque o primeiro salmo se encontra em segunda Samuel qual o maior livro da bíblia qual o menor versículo essas curiosidades que também as pessoas querem saber e com certeza a gente vai passar por elas para matar a curiosidade do pessoal tá bom vamos para o intervalo olha gente isso aqui já está com cara de que tem que virar uma série curiosidades bíblicas porque com certeza muita coisa para um programa só e vamos ver se você quiser que a gente faça uma série pede aí escreve para a gente aí a gente considera dependendo do volume de demandas que a gente tiver sua tá bom porque aqui é assim a gente faz aquilo que você gosta também tá bom e aí gente vamos lá é porque é isso mesmo o primeiro salmo se encontra em segunda Samuel é vamos falar sobre sobre os salmos os salmos não são não são produções repensadas eles são na verdade cantos utilizados na vida de Israel e esses salmos foram reunidos posteriormente em cinco livros para serem confrontados para serem até parte dos cinco livros do petateuco então você vai encontrar porções de salmos tanto na literatura profética para falar a verdade na profética porque tanto Samuel quanto os profetas são chamados pelos judeus de profetas há pelo menos dezessete salmos com porções e fragmentos que você pode encontrar nos textos dos profetas e isso isso é porque primeiro esses textos aparecem lá e depois eles são pinçados e colocados no livro no inário de Israel que é o livro de salmos então alguém fez uma coletânea dos salmos né e colocou ali no livro quero dizer que é inexato falar do salmo primeiro porque o salmo primeiro ele é um salmo posterior feito para servir como abertura da coleção ele começa com um macarismo bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios é a ideia de um andar não se detém parar e se assentar esse salmo ele começa com um macarismo com a palavra bem-aventurado a gente chama isso de macarismo o salmo dois termina com um macarismo positivo um diz o que o homem não deve fazer e o salmo dois termina com o que deve fazer isso quer dizer que o salmo um foi escrito depois do salmo dois e a abertura do salmo um era para ser lida e fechada com o final do salmo dois isso já mostra um processo de retoração a gente pensa que Davi saiu escrevendo e saiu colocando tudo assim e mandou para o templo para todo mundo cantar não dava nem para mandar para o templo porque não era o caso isso me permite fazer uma série de pequenas colocações primeiro essa coisa de adolescência não há o conceito de adolescência no mundo antigo de forma bem definida uma mulher casa com 11, 12 anos não há essa ideia de namoro uma pessoa que é muito é muito fechada a relação entre as pessoas especialmente amorosa pai indica amorosa então essa coisa de falar Jesus namorou Jesus viu uma mulher e se interessou por ela o mundo não é assim o mundo não é um mundo com tantas licenciosidades é um mundo que a mulher ela é guardada no ambiente da casa ela só anda em ambiente público acompanhada e quando ela não anda em ambiente público acompanhada ela adquire uma fama que mesmo que ela não seja uma mulher que por exemplo seja uma profissional ela é considerada uma mulher que tem que tem uma não tem condição para estar em ambientes mais elevados como por exemplo reunião de fariseus Maria Madalena por exemplo Maria de Magdalá ela não é lembrada pelo nome do seu pai como era costumeiro mas sim pelo nome da cidade de onde ela é Magdalá é o lugar onde se seca e se processa o peixe que é pescado nas cercanias do mar da Galileia então ou ela era uma negociante que ajudava no comércio do peixe os discípulos de Jesus são pescadores ou ela é alguém que se beneficiava desse comércio lucrativo o peixe não era para ser consumido ali o peixe era para ser exportado para a Síria ou para a Roma ela se aproveitava disso para obter algum tipo de lucro e ficou com a fama de ser aquela mulher daquela cidade que estava inserida numa outra cidade que é Cafarnaum então a gente tem que tomar cuidado porque as nossas curiosidades não fazem parte de como o mundo daquela época funciona a gente pensa começa a pensar com uma lógica atual e que de repente a lógica a cultura era diferente naquele outro nesse tempo é aquilo que eu disse o que nós queremos ler o que eles disseram ou nós queremos dizer o que eles disseram ou atribuir a eles o que nós queremos então por exemplo o Braia está mostrando para a gente como era a cultura da época então o texto é produzido nessa cultura as mulheres que vão seguir Jesus caminham afora que deixam o seu lar por exemplo Lucas capítulo 8 fala de mulheres que acompanhavam Jesus de aldeia em aldeia mulheres até que tinham esposas que tinham marido desculpa e aí a gente pergunta uma mulher que deixa o seu marido que deixa a sua casa e vai caminhando atrás de um grupo de homens de aldeia em aldeia como é que vai criar a fama dessa mulher como é que ela vai ser conhecida naquele ambiente vai ser chamada de prostituta mesmo que não seja profissional mas vai ser chamada de prostituta porque a mulher deveria estar em casa e no entanto ela está de aldeia em aldeia seguindo Jesus um mestre e com um grupo de homens ou seja então como é que aquela sociedade via esta cena o nome disso também é anacronismo é que eu queria analisar um texto do passado com a minha visão hoje então o indivíduo lê a história de Davi e Jonatas a proximidade dele e tem algumas igrejas que são inclusivas não Davi era homossexual tinha uma relação com Jonatas e isso não tinha um problema diante de Deus ele está jogando a visão presente toda a malícia da fala e do entendimento e do erotismo do século XX e XXI jogando num texto muito antigo isso é metodologicamente errado não é só errado na questão espiritual e dentro da nossa doutrina cristã é errado como professor do ponto de vista literal da interpretação analisar um texto do passado você tem que olhar com a ótica do passado isso aí eu vou começar a cortar vocês assim em termos do tamanho da resposta só para a gente poder ter mais respostas aqui tá legal não bate e volta qual é o livro se é que cabe perguntar isso agora qual é o livro mais antigo da bíblia a narrativa mais antiga a narrativa mais antiga da bíblia formalmente é o cântico de Débora o livro que fala da história mais antiga é Gênesis que fala da história da criação mas esses livros se a gente colocar por exemplo que o livro de Gênesis seria o mais antigo ou o livro de Jó porque eles representam um período que o povo está no deserto na verdade a língua naquela época não era hebraico não tinha nem a língua as tradições remontam esse tempo mosaico mas esse livro vai sofrendo edições você pega o material de Moisés e tem muito respeito pelas tradições que vem de Moisés então o processo redacional não é alguém que senta assim agora vou escrever um livro até porque não tem nem público leitor as pessoas não sabem ler as pessoas quando vão ouvir uma história elas ouvem uma história a partir de alguém que anuncia a recepção não é ler a recepção é ouvir tanto é que a bíblia diz ouve pois o Ezael não é leia pois o Ezael então as tradições antigas elas estão espalhadas em vários livros no Petateuco tem tradições muito antigas nos livros dos profetas tem tradições muito antigas mas a porção da bíblia mais antiga em forma literária em forma de poema é o cântico de Débora porque ele tem todos os aspectos ele tem todos os aspectos de uma narrativa que está em consonância com as narrativas antiguamente próximo das mais antigas será que é por isso que também na bíblia se fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus tem a ver a ideia do ouvir você tem o cântico de Débora às vezes sim o cântico de Miriam também é muito antigo o livro de Jó como é que a gente pode mais ou menos entender quando o livro foi formado pelo gênero dele então o livro de Jó é um livro sapiencial os livros sapienciais provérbios eclesiastes vão surgir pós exílio então o livro de Jó ele é pós exílio pode ser que haja uma tradição mais antiga mas na hora de eu fazer a redação e escrever os textos então existem porções antigas porções mais novas e eu faço isso como é que eu entendo isso análise da língua então o cântico de Débora é um paleo hebraico e análise do gênero literário que cada gênero surge num determinado tempo então o que era oral vai ser escrito então o que Moisés falou foi escrito mais tardiamente e há uma coletânea de escritos isso dá um certo incômodo em muitas pessoas porque as pessoas acham que a Bíblia foi escrita de forma kardecista um autor colocou a mão assim uma mesinha em papel e começou a escrever assim disparadamente e não foi e isso também não invalida que seja a palavra de Deus não invalida que seja a verdade não invalida que seja escritura sagrada para nós hoje mas não foi dessa forma que geralmente se ensina na escola bíblica dominical há um processo de composição demora tempo tem pessoas diferentes que participam de determinado livro qual é o maior livro da Bíblia? eu poderia completar um pouco o que eles estavam falando porque eu acho que é muito importante para o leitor de hoje a questão do anacronismo hoje é muito valioso a escrita mas na época antiga o valor estava na oralidade então quando hoje se fala assim mas se escreveu como se fosse algo supra e na realidade não na antiguidade o valor estava na oralidade a escritura não tinha o peso a redação de letras não tinha o peso que tem hoje então era muito comum que muitos livros existissem apenas na oralidade e que em determinado momento onde a escritura ou a escrita vai ganhando peso eles passam então a ser escritos isso não significa como a questão qual é o livro mais antigo o livro mais antigo não é aquele que foi redigido primeiro mas aquele que foi produzido oralmente primeiro quando que ele foi redigido? pode ter sido muito tempo depois então quando se fala os livros de Moisés não necessariamente que Moisés sentou na mesinha e redigiu mas Moisés transmitiu a tradição oral então ele é o autor porque o autor é o dono do pensamento o autor não é aquele que escreve mas olha só como é que a modernidade atrapalha hoje quem é o autor? é quem redige mas na antiguidade não o autor é o dono do pensamento e não necessariamente o dono do pensamento é que redige normalmente era um discípulo do dono do pensamento que redigia e botava o nome do autor que é o dono do pensamento talvez tenha uma coisa que nos ajude a entender o que você está colocando de uma maneira muito forte em tempos mais modernos é só a gente pensar no valor do fio do bigode isso exatamente o valor do fio do bigode tipo assim não importa muitas vezes em uma atualidade o que está escrito importa o que eu falei a minha palavra a palavra dada algumas décadas atrás um homem dizia eu vou pagar e não precisava assinar nada exatamente e isso era tão forte muito forte porque o simbolismo era essa história sim vai empenhar o fio do bigode mulheres também tem fio de bigode só para deixar isso aqui claro palavra dada é palavra absolutamente empenhada gente eu tenho que ir para o intervalo e já é nosso último intervalo ai ai vamos lá não tem jeito isso aí gente meu diretor diz que eu só tenho dois minutos para encerrar o programa então dois minutos eu só posso aqui agradecer a presença a participação de vocês super legal dependendo da demanda do nosso telespectador eu gostaria de já ter o compromisso de vocês de que a gente vai fazer uma série aqui sobre curiosidades bíblicas porque é interessante demais e é pedir a vocês mensagem final aí para o nosso telespectador dentro desse tema tão gostoso de curiosidades bíblicas eu vou começar pelo mais novato aqui no Cabeça Pra Cima e a minha sã pois bem é um prazer para mim estar aqui ao lado do Brian meu amigo e mestre o Lucas né que conheço mas pessoalmente estou conhecendo hoje e é um prazer estar aqui com vocês e alcançando essa quantidade de gente e acima de tudo estimulando as pessoas a lerem a Bíblia a estudarem a Bíblia estudarem com seriedade não para para confirmar suas crenças mas para construir crenças né e como diretor do Instituto Bíblico Bérea eu gosto muito dos bereanos né aqueles que examinam todas as coisas e vejam é realmente assim é o que ele está falando é realmente o que está escrito então sejamos todos bereanos no sentido de que examinemos todas as coisas e leiamos a Bíblia com muita atenção e respeito acho que essa mensagem eu quero frisar aqui obrigado pelo convite será um prazer estar aqui outras vezes certo? bacana bacana e é esse tipo de leitura esse tipo de olhar que vai efetivamente fazer com que a palavra de Deus ela seja transformadora sim na vida de qualquer pessoa né efetivamente eu tenho um relato de uma amiga que ela disse que foi estudar a Bíblia desafiada porque ela estava irritadíssima com a mãe porque vivia dizendo que a Bíblia tinha verdade que a Bíblia é isso que a Bíblia é aquilo e ela foi para desafiar a mãe hoje ela é uma tremenda estudiosa da Bíblia e ela diz que é uma das primeiras pessoas a dizer que a Bíblia tem razão é fantástico amém é um prazer estar com meus dois professores aqui graças a Deus é uma honra e eu quero a Bíblia é um livro de desafio a Bíblia é um livro de confronto então quem lê a Bíblia precisa mudar de vida precisa se transformar isso é importante não é eu não tenho que mudar a Bíblia ela que tem que me mudar a Bíblia é a palavra de Deus a Bíblia é viva e eu preciso me debruçar nela estudar fazer teologia há cursos básicos há cursos gratuitos procura a gente nos nossos contatos que a gente vai estar mas falar para o ouvinte estuda aprende se debruça gaste tempo e sabe Lucas eu sempre gosto de colocar assim é desculpa é que eu acabo sendo assim mesmo em termos de algumas colocações mas eu nem acho que a Bíblia tem que mudar a gente não sabia essa coisa do tem que mudar ela muda naturalmente quando a gente a conhece quando a gente estuda quando a gente entende ela é transformadora por natureza não por imposição sim só essa essa questão né porque ela é assim que Jesus age com a gente ele não tem que mudar a nossa vida ele muda quando a gente o conhece e a Bíblia é o caminho primeiro que nos ajuda a conhecê-lo em plenitude é só isso é justo obrigadão pela sua presença aqui Brian vou terminar com uma frase examinar as escrituras se julgar esternelas a vida eterna são elas que testificam de mim Jesus o centro da escritura para nós cristãos que nós possamos ele abrir e contar Jesus e poder nos render diante do seu amor do seu poder amém amém é isso aí gente é isso aí viu só que programa lindo né muitíssimo obrigada pela presença de vocês obrigada pela sua companhia também e a gente termina o programa com um pouquinho de boa música da Renata Lúcius paz porque sou de Deus ninguém vai me parar meu objetivo é o céu eu vou chegar vivo pela fé rompendo o sobrenatural vou voar mais alto além do normal meu objetivo é o céu eu precisarei lutar guerras e temores sei que eu vou chegar eu vou chegar Obrigado.